O que os guardas de trânsito fazem? Eu procuro carros estacionados onde não deveriam. Quando eu encontro um, eu dou uma multa de estacionamento, como esta. Pronto, um saco de cimento. Escavação na estrada! É um lindo dia de sol. A Peppa e sua família vão para o parquinho. Estão todos prontos? Sim, Papai Pig! Então vamos lá! Nós vamos ao parquinho! Nós vamos ao parquinho! A Peppa e o George adoram ir ao parquinho. Por que nós paramos? É um engarrafamento. Não acredito, mas nós precisamos chegar até o parquinho. Não se preocupe, George. O trânsito está andando de novo. Pare! O Sr. Touro parou o trânsito. Qual é o problema, Sr. Touro? Nós estamos escavando a estrada. Tem água saindo do chão! Olhem! Sim! É por isso que estamos aqui, para consertá-la. Vai demorar muito, Sr. Touro. Vai demorar o tempo que for preciso. Cavar, cavar, cavar! O George gosta de trazer. Assim, Sr. Rinoceronte! Está bem, chefe! O Sr. Touro é o chefe. Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo. Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada! Uau! Nós fechamos a água! George adora guinastes. Guinastes, guinastes! Nós retiramos o cano velho... ...e colocamos um novo! Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro. Sem problema! Tchau! Vejo vocês depois! Ah, puxa! O George não quer deixar o Sr. Touro. Nós vamos ao parquinho. Não chora! Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia. E nós veremos o Sr. Touro de novo no caminho para casa. A Peppa e sua família chegaram ao parquinho. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Edmond, elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia. Brum! 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 Vamos brincar na caixa de areia. Tudo bem! Parem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada. E eu sou a chefe. Ah! Vum! Vum! Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso. Tá bom? Temos que fazer um buraco. Vum! Vum! Depois nós tapamos. Vum! Vum! E a estrada está consertada. Vum! Peppa, George, está na hora de irmos para casa. Ah, puxa! O George ainda não quer ir para casa. No caminho para casa, George, nós vamos ver o Sr. Touro cavando a estrada. Tchau, pessoal! Tchau, Peppa! Tchau, Peppa! A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo Sr. Touro de novo. Tava! Aqui estamos nós. Ah, o Sr. Touro não está aqui. O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora. Peppa! Pare! Ah, o cano de água está quebrado de novo. Não, Peppa! Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito. Sr. Touro, como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Viva! Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. A festa das crianças. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. O Sr. Touro está verificando o telhado da escola. Alô! Quem colocou esse telhado para você? Oh, foi o Sr. Sr. Touro. Ótimo trabalho! Ele vai durar uma vida inteira! Mas está vazando água! Olha! Pinga, pinga, pinga! Você só precisa de um telhado novo! Oh, nossa! Onde conseguiremos dinheiro para o novo telhado da escola? Nós podemos fazer uma festa na escola para conseguir dinheiro. Boa ideia, Danny! Mas quem organizaria? Nós podemos! Sim! As crianças podem fazer isso! Eu posso fazer a pintura facial! Eu posso ficar no microfone! Nós podemos ter uma corrida de mamães e papais! E eu posso vender os balões! Sim! Vamos ter uma festa das crianças! Viva! Esse é o dia da festa das crianças! Todos os adultos estão aqui! Olá, adultos! Danny está no comando do microfone! Dê dinheiro para o novo telhado da escola! A Emily está a cargo da barraca de objetos! Venham! Venham! Todo tipo de coisa e objetos! Mas quantas coisas, Emily! Vai ficar ocupado o dia todo vendendo! Aqui está o Sr. Raposo! Hum! Isso parece muito interessante! Balões! Lindos balões! Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar com um vermelho? Quanto custa? Quanto a senhora tem? Ah, é claro! É dinheiro para o telhado da escola! Olha, Madame Gazela! Eu consegui me livrar de tudo! Maravilha, Emily! Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não! O Sr. Raposo levou tudo embora por nada! Faça sua pintura facial aqui! A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial! Olá, Suzy! Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não! Eu só posso fazer frutas! Tudo bem! Posso ser uma... Uma ameixa! Pronto! A Peppa é responsável pelo barril da sorte! Venham! Venham! Para o barril da sorte! Olá, Peppa! Olá, Sr. Touro! O Sr. está com o rosto verde! Eu sou uma maçã! O Sr. gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem! O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril! Todo mundo vence! O Sr. Touro ganhou uma boneca! Será que eu posso tentar? A Sra. Gato ganhou uma escavadora! Ah! Vocês querem trocar? Não! Obrigado! O Sr. Touro e a Sra. Gato gostaram dos prêmios do barril da sorte! Venham! Venham! O Fred está no comando da corrida de mamães e papais! Obrigada! É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola! Eu sou muito bom em corridas! Não é só uma corrida, papai! É uma corrida de saco! O Sr. tem que entrar no saco e pular até lá! Tá bom, papai? O mais rápido que puder! Certo! Em suas marcas... Preparar... Pai! E eles caíram! E eles estão de volta novamente! Viva! Continuindo, pai! Não pare, Sr. consegue! E a minha mãe, a vencedora! Viva! Foi divertido, não foi? Sim! Muito divertido! Mas realmente devemos agradecer as crianças por todo o trabalho duro delas! Obrigado, crianças! E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola! De novo! Viva! A Rainha! A Peppa e sua família estão assistindo televisão! E agora uma mensagem especial da Rainha! A Rainha! A Rainha! Essa é a Rainha! Olá para todos vocês! Olá, Rainha! Hoje é um dia especial! Eu decidi dar um prêmio à pessoa que mais trabalha no nosso país! Eu gostaria de saber quem vai ser! Com certeza não será você, querido! A pessoa que mais trabalha no país é Dona Coelha! A Dona Coelha trabalha na barraca de sorvete, no centro de reciclagem, na biblioteca... Ela dirige o trem, o carro de bombeiro, voa no helicóptero de resgate e trabalha no caixa do supermercado! Ufa! Que dia longo! Surpresa! O que todos vocês estão fazendo aqui? Dona Coelha, eu tenho uma carta muito especial para a senhora! Abra logo! Dona Coelha, por favor, venha ao meu palácio para receber a medalha por todos os seus trabalhos! Traga seus amigos! Tudo de bom, a Rainha! Uuuh! A Dona Coelha desmaiou! Não posso visitar a Rainha! Tenho muito trabalho a fazer! Relaxa! Ninguém vai estar trabalhando nesse dia! A Rainha decretou um feriado! Viva! É o dia da Dona Coelha visitar a Rainha! Aperta e os meus amigos também estão aqui! Nós vamos ver a Rainha! Nós vamos ver a Rainha! E aí, agora nós vamos ver a Rainha! Chegamos! Esse é o Palácio da Rainha! Olá! Tem alguém aí? Olha só para toda essa decoração! Não toquem em nada! Uh! Que casa grande! Aqui tem bastante espaço para a Rainha jogar uma bola! Onde será que está a Rainha? Rainha! Rainha! Onde está você? Olá! A senhora já viu a Rainha hoje? Ela é uma senhora com uma coroa na cabeça! Eu sou a Rainha! A Dona Coelha desmaiou de novo! Olá, senhora Rainha! Por que não está usando uma coroa? Ah, eu não uso muito porque ela é muito pesada! A senhora é a chefe de todo mundo! Não é bem assim! A senhora diz às pessoas o que fazer! Às vezes! Pode fazer desaparecer os professores? Ah, tantas perguntas! As crianças estão animadas para conhecer Vossa Majestade! Eu estou animada para conhecer todos vocês! E agora, a medalha da Dona Coelha! Uh! Esse é o prêmio da Rainha para a Indústria! Obrigada! Continue e bom trabalho! Três honras para a Dona Coelha! Hip hip! Honra! Hip hip! Honra! Hip hip! Honra! Honra! Agora vamos na festa! Para o jardim! Você tem um lindo grande jardim, Vossa Majestade! A senhora brinca nele o tempo todo? Ah, eu não tenho muito tempo para brincar, não! Isso é triste! Ah, puxa! Uma poça de lama! Deixa para lá! Podemos passar em volta! A senhora não pode passar em volta da poça de lama! Não! Não! A senhora tem que pular nela! Eu digo, isso parece divertido! Aqui vai, então! Pare! Se a senhora vai pular em poças de lama, a senhora tem que usar suas botas! Vossa Majestade! Puxa vida! A rainha não está usando suas botas! A rainha adora pular para cima e para baixo em poças de lama! Todas adoram pular para cima e para baixo em poças de lama! O show de Natal do Senhor Batata! É época de Natal! E a Peppa e sua escolhinha vão ao teatro ver o show de Natal do Senhor Batata! Aqui estamos! Olhem! Olhem só! É o Natal da Família Vegetal! Senhor Batata! Senhora cenoura! Doce mirtilo! E um brotinho! Aqui estão seus ingressos! Achem um assento com seu número nele! Aqui está meu assento! Número 5! 6! 7! 8! 9! 10! Mais rápido, crianças! O show está prestes a começar! Ah! Madame Gazela! Eu preciso ir ao banheiro! Ah! Pedro! Desculpa! Ah! Desculpa! Obrigado! Rapidamente, Pedro! Eu nunca estive num teatro antes! É emocionante, não é mesmo? Desculpa! Ah! Obrigado! Shhh! Crianças, fiquem quietos agora! Que música é essa? O show está começando! Oh! Desculpe, pessoal! Não é o início do show! É o telefone da Madame Gazela tocando! Uau! De quem é esse telefone? Olha só, pessoal! O show está começando! Sejam bem-vindos ao show de Natal do Sr. Batata! Onde a magia dos vegetais nunca acaba! Uuuu! Olá, crianças! Eu sou o Sr. Batata! Essa é a Senhora Cenoura! Aqui está o Mirtilo! E esse aqui é o vegetal favorito de Natal de todo mundo! O Brotinho! Mas, para onde o Brotinho foi? Brotinho! Onde está você? Ele está perdido! Oh! Vocês nos ajudam a encontrá-lo, meninos e meninas! Sim! Se vocês o virem, meninos e meninas, gritem! Lá está o Brotinho! Lá está o Brotinho! Isso mesmo! Quando vocês o virem, gritem bem assim! Ele está ali! Está atrás de vocês! Onde? Aí! Atrás de vocês! Eu não consigo vê-lo! Eles não são muito bons em procurar, não é? Aí está você, seu Brotinho levado! Eu sou a Cenoura Vada Mágica! Olhem, crianças! Eu posso voar! Tem uma corda levantando ela! Eu posso lhe conceder um desejo! O que você deseja? Eu desejo ter uma árvore de Natal! Seu desejo é uma ordem! Agora nós podemos cantar nossa canção de Natal! Vocês gostariam de ouvir, meninos e meninas? Sim! Doce e Brotinho na árvore de Natal! Batatas, cenouras e mirtilo, que legal! Todos juntos comemorando o Natal! Especial e a magia do Natal é mais que o Natal! Esse é o fim! Adeus, crianças e um Feliz Natal! Feliz Natal para todos! Isso foi um pouco rápido! Esperem! Tem mais uma surpresinha para vocês! Uma pessoa muito importante veio aqui visitar todos vocês! Ho, ho, ho! Conseguem adivinhar quem é? Ho, ho, ho! É a rainha! É o Papai Noel! Viva! Olá, crianças! Vocês foram bons? Sim! Todos vocês escovaram seus dentes? Sim! Vocês deixaram o quarto arrumado? Viva! Maravilha! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Agora, vamos todos cantar nossa canção de Natal! Sim! A Peppa e seus amigos estão brincando na caixa de areia! Essa caixa de areia é a nossa ilha deserta! Nós vamos viver aqui para sempre! Se vamos viver aqui para sempre, eu quero que seja legal! Só precisa de algumas casas! E estradas! E lojas! Dinossauro! Sim, George! A ilha deserta pode ter dinossauro também! O que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo uma ilha deserta! Ela tem casas, estradas e lojas! Ela tem árvores? Não! Seria melhor se tivesse árvores! Onde será que vamos conseguir árvores? Nós temos que dirigir um grande caminhão ao redor do mundo e procurar pelas árvores! Dinossauros! Vocês cuidam da ilha enquanto vamos procurar algumas árvores! A Peppa, a Suzy, o Danny e a Emily estão fingindo dirigir ao redor do mundo procurando por árvores! Olá, Senhora Coelho! A senhora tem alguma árvore sobrando? Nós precisamos de árvores para a nossa ilha deserta! Eu entendi! Quantas árvores vocês gostariam? O bastante para fazer uma floresta! Aqui está! Obrigada! Os dinossauros estão se divertindo pulando para cima e para baixo na ilha deserta! Puxa vida! Os dinossauros quebraram tudo! Dinossauros levados! Agora vamos ter que fazer tudo de novo! O que estão fazendo? Essa é a nossa ilha deserta! Com estradas e casas... E lojas! E árvores! Aqui! Nós vamos viver aqui para sempre, de novo! Seria muito bom mesmo se vocês tivessem um lago! Sim! Um lago! Um lago! Mas precisa de água para ser um lago de verdade! Oh! Onde vocês vão conseguir água? Temos que voar em aviões ao redor do mundo! Vruê! A Peppa e seus amigos estão fingindo voar ao redor do mundo procurando por água! O Pedro está brincando no carrossel! Uau! Olá, pessoal! Olá, Pedro! Nós temos uma ilha deserta com casas! E estradas! E lojas! E árvores! E um lago! Mas nós precisamos de água para o lago! Você tem alguma, por favor? Eu não sei do que vocês estão falando! É só de brincadeira! Nós estamos brincando! Ah, entendi! Vocês querem água de brincadeira! Sim! Hum... Eu sei onde tem neve de brincadeira! Nós podemos derreter a neve para conseguir água de brincadeira! Onde? No topo da montanha! Eu escorrega! Montanha de brincadeira! Qual o problema, Pedro? Como está um dia quente, a neve derreteu! Nós não podemos fingir que ela não derreteu? Não! Ela derreteu bem direitinho! Mas olha! Logo ali, gente! É água de verdade! Papai Pig está bebendo água na fonte! Água! Papai, podemos pegar um pouco de água em nosso balde? Por favor! Estamos fazendo um lago! É claro! Nós temos água! Água boa! Esse é o Fred! Oi, pessoal! O que é isso? É uma ilha deserta! Vamos viver aqui para sempre! Se ao menos tivesse uma bandeira... Tem um mastro de bandeira na minha van! Vocês querem? O senhor raposo tem de tudo em sua van! Só precisamos de um de mentira, senhor raposo! Tudo bem! Que tal essa? Obrigada, senhor raposo! Agora nossa ilha deserta está perfeita! Podemos viver aqui para todos sempre! De novo! Voando de férias! A Peppa e o George vão sair nas férias! Eles estão arrumando suas malas! Vocês não podem levar tudo! Mas nós precisamos levar todos os nossos brinquedos, papai! Oh! Só podem levar os mais importantes! Tudo bem! Eu vou levar o Ted! E o George pode levar... Dinosharo! A Mamãe Pig está fazendo uma grande mala para as férias! Nossa! Está levando muita coisa, Mamãe Pig! Nós precisamos disso tudo? Sim! Isso tudo é muito importante! Tudo bem! É a Suzy! Olá, Peppa! Quer brincar hoje? Eu não posso brincar hoje, Suzy! Eu vou sair de férias! Oh! Aonde vocês vão? Eu não sei! Em algum lugar onde tenha férias! Isso parece muito bom! Ah! Vovô e vovó! Por que vocês estão aqui? Nós estamos aqui pela Peixinha Gold! Vamos cuidar dela enquanto estão de férias! Aqui está a Gold! Só não alimente ela demais, vovó! Tudo bem, Peppa! É o Sr. Touro em seu táxi! Ele vai levar a Peppa e sua família para o aeroporto! Olá, Papai Pig! Deixa que eu levo a mala para você! Está pesada! Tem certeza de que precisam de tudo o que está aqui? Sim, tudo é muito importante! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Esse é o aeroporto! Então adeus! Tenham ótimas férias! Passagens, por favor! Aqui estão! Alguma bagagem? Sim! Eu receio que esta esteja um pouco pesada! Não se preocupe! É só colocar na balança! Alguma coisa valiosa nela? Não! Nada mais? Sim! Podem levar as malas pequenas no avião com vocês! Apenas entrem na fila logo ali! Essa é a máquina de raio-x! O que é isso, Papai? Essa é a máquina que vê dentro das coisas! Coloque suas malas aqui, por favor! Olha! É minha mala com o Ted dentro! Dinacharo! Isso é mágica! Esse é o avião que vai levar a Peppa e sua família de férias! Avião! Minho! O George adora aviões! O George adora aviões! Bem-vindos a bordo! Esperamos que vocês aproveitem o seu voo com a gente hoje! Eu posso sentar perto da janela? É claro, Peppa! Sim, George! Você também pode sentar perto da janela! Aqui é o Capitão de Emergência falando! Estão todos prontos? Sim, Capitão de Emergência! Então vamos lá! Olha, Ted! Estamos voando! O que você consegue ver fora da janela, Peppa? Está tudo nublado e chuvoso! Ah! Agora está sol! Isso porque nós estamos acima das nuvens! O avião está voando mais e mais alto! Ah! Vamos voar para o sol! Não, mas nós vamos para um lugar bem ensolarado! Voando alto no avião Acima das nuvens de algodão Voando alto no céu azul Voando alto de norte a sul A Peppa e sua família estão voando pelo céu A caminho das férias ensolarada A Cerâmica A Peppa e o George estão brincando na casa da Zoe As pequenas Zuzu e Zazaia estão fazendo uma selva com massinha O George fez um dinossauro de massinha A Peppa e a Zoe estão fazendo um piquenique de bonecas Olá, Sr. Macaco Será que gostaria de uma xícara de chá? O macaco disse sim! Qual é a palavra mágica, Sr. Macaco? Uh, uh, uh! Significa por favor! Ah! Nós não temos um jogo de chá! Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha! Sim! George! Nós podemos usar a massinha, por favor? Não! Jú, 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 Jú! Nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá! Não! Vocês podem nos ajudar a fazer! Eu vou fazer o bule! Eu vou fazer as xícaras! Aqui! Agora o macaco pode tomar chá Ah! Esse bule é muito mole Jogos de chá não são moles Minha mamãe faz potes de verdade Ela faz cerâmica Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule e xícaras de chá para colocar água de verdade Tudo bem, venham comigo Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas Vamos fazer um jogo de chá O que é isso? Argila! Toda cerâmica começa assim Mas é mole, como uma massinha Precisamos que seja mole para que possamos moldar, mas depois não ficará mole A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro Aqui! Uma xícara Uau! Isso parece muito fácil Gostaria de tentar? Sim, por favor É pegajoso Ai, deu tudo errado Ah, não! Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! Depois, nós enrolamos em volta bem assim É um pouquinho ondulada Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça Tá vendo? É uma xícara! Agora temos duas xícaras! Sim! Mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras Vamos todos fazer xícaras! Sim! Dinossauro O Jody fez um dinossauro Puxa vida, ele sempre faz dinossauros Uau! Que dinossauro assustador! Agora precisamos assar o jogo de chá no forno O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura O jogo de chá deve estar pronto Agora nós pintamos As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes O jogo de chá está pronto Agora nós podemos ter nossa festa do chá Tem xícara para todo mundo Ah! Esquecemos de fazer o bule de chá Já sei! O dinossauro do Jody pode ser o bule de chá Sim! Vamos ensê-lo com água É o melhor jogo de chá de todo mundo Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles Bully! Os amigos grandes da Chloe A Peppa e sua família estão no caminho para visitar a prima Chloe Eu adoro brincar com a minha prima grande, Chloe Chloe, 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 Chloe Ah, Chloe Olá! Esses são os meus amigos Simon, o esquilo E Belinda, o urso Você pode me chamar de Sai É um apelido de Simon E eu sou o Bee Um apelido para a Belinda Eu sou a Peppa Vamos chamar você de Pe Ah! Esse é meu irmão Jody Vamos chamar você de Jor Ah! Você não tinha falado para a gente que tinha primos bebês, Chloe Eu não sou um bebê Mas os dois são pequenos Eu sou uma menina grande O Jor é pequeno Ah! Por que não vamos todos jogar um jogo? Sim! Vamos brincar de esconde-esconde A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês Nós somos quase adultos Que tal o jogo do sim e não? E como é o jogo do sim e não? Eu pergunto coisas e você responde Diz para a gente como se joga esse jogo Você não deve dizer sim ou não? Molezinha Você quer jogar então? Sim Ah! Você disse sim! Isso não é justo O jogo ainda não começou Bee, você está pronta? Sim Aham! Eu ganhei de novo! A Peppa é muito boa em jogar o jogo sim e não Eu posso fazer uma perguntinha para você? É claro, Simon Você não se importa que eu faça perguntinhas para você? Negativo, Simon Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma Ah! Eu desisto! Como você sempre ganha esse jogo? Fácil Eu apenas não falo sim ou não Ah! Eu venci! Você disse sim e não Foi divertido Vamos jogar outro jogo Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde e todos nós tentamos encontrar Mas isso está parecendo esconde-esconde Mas quando você encontra a pessoa Você fica em silêncio e se esconde no mesmo lugar Até que todos estejam escondidos lá Igual uma lata de sardinhas Tudo bem! Vamos tentar este George, você se esconde primeiro Um, dois, três O George está procurando um lugar para se esconder Nove, dez Vamos nós! George, eu posso ver sua calda enroscada A Peppa está se escondendo com o George Mexa-se, George Assim vocês! Agora a Chloe deve se apertar com a Peppa e o George Mexam-se! Aí estão todos vocês! Agora Belinda precisa se espremer muito Mexam-se! Nós somos sardinhas em lata Onde será que eles estão? Surpresa! Será que podemos parar de correr por aí? Sim! Vamos apenas relaxar um pouco Relaxar? O que é isso? Sentamos próximos e conversamos sobre coisas Eu gosto de falar Blá, blá, blá Vamos falar um pouquinho sobre música Eu adoro muito música azul Eu gosto de música vermelha Eu gosto de música verde E nós não gostamos nenhum pouquinho de música infantil Não, 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 não Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Peppa! Peppa! George! É hora de vocês irem pra casa agora! Vocês logo verão a Chloe de novo Eu vou pra sua casa na próxima semana, Peppa Nós podemos ir também! Vocês podem ir, mas nós estaremos jogando Nós adoramos jogar com a Peppa e o George Você pode se divertir brincando de jogos Mesmo quando você é quase um adulto Animais noturnos A Peppa e o George vão dormir essa noite na casa do vovô e da vovó Pig Vovô, aonde o senhor vai? É hora de dormir! Não se preocupe, Peppa Eu só vou até o jardim para coletar lesmas e caracóis Por quê? O vovô não gosta de lesmas e caracóis Porque eles comem os seus vegetais E a melhor hora para encontrá-los é de noite Com esta lanterna George e eu podemos ir também? Tudo bem, deixa Tudo bem, crianças Mas só desta vez Coloquem seus casacos e botas A Peppa e o George vestiram seus casacos e botas por cima de seus pijamas Você leva o balde, Peppa E eu vou segurar a lanterna Não fique fora até tarde, vovô Pig Tudo bem, vovô Pig Nós vamos botar as lesmas e os caracóis no balde Ah, um pequeno caracol Dois pequenos caracóis E uma lesma Lesmas são horríveis Aqui estão as galinhas da vovó Pig Sarah, Gemima, Vanessa e Neville Olá, galinhas Eu preciso pôr as galinhas na cama Boa noite, galinhas Boa noite, galinhas Boa noite Por que as lesmas e os caracóis não estão na cama, vovô Pig? Porque eles ficam acordados a noite toda comendo meus vegetais Alguns animais comem durante o dia Como as galinhas E alguns animais comem à noite Como... Ah, senhor raposo Olá, vovô Pig Colocando suas galinhas para dormir? Ah, sim Bem acolhidas no galinheiro Muito bem Eu vou seguir o meu caminho Boa noite Boa noite Agora, como eu estava dizendo Alguns animais comem à noite Como... Ah, olá Vovô, tem um pequeno animal no seu balde Haha, é É um ouriço Eles gostam de comer lesmas e caracóis Olá, ouriço Ah, ele se enrolou em uma bola É, Peppa Ele é muito, muito tímido Pode sair, senhor ouriço Não tenha medo Eu gosto de ouriços Eles são muito bons para manter lesmas e caracóis Fora da minha linda alface Tchau, tchau, ouriço Tchau, tchau Tem mais algum animal noturno, vovô Pig? Tem Tem mariposas Uh, parecem borboletas Borboletas que saem à noite Elas gostam da luz da lanterna Quando apaga, elas partem Quando a luz acende, elas voltam Posso tentar? Tudo bem Tchau, mariposas Olá, mariposas Tchau, mariposas E se a gente apagar a lanterna Nós podemos ver outros pequeninos animais noturnos Onde? Olhe para o céu É uma estrela cadente Não, esse é um vagalume Isso é fogo? Oh, não, Peppa Ele tem uma barriga que brilha Uau O senhor sabe se tem algum grande animal noturno em seu jardim, vovô Pig? Não Ah, o que é isso? É um grande animal noturno Ah, é a vovó Pig Aí estão vocês Vovó, vovó A gente estava dizendo olá para alguns animais noturnos Legal, né? Ótimo Mas agora é hora de dizer boa noite para eles Boa noite, animais noturnos E para vocês, já está na hora de dormir, meus amores Sim, vovó Pig Boa noite, meus pequeninos Boa noite, vovó Boa noite, vovó Boa noite Assobiando É uma linda manhã de sol E o papai Pig está lendo o seu jornal Papai, o que está fazendo? Lendo o jornal, Peppa O senhor está fazendo um som engraçado Estou assobiando Oh Assobiar é divertido, deveria tentar Eu não sei como fazer É fácil, é só colocar seus lábios juntos e soprar Tenta fazer uma pequena forma de O Bem assim, ó E depois assobi a melodia Eu tenho um tipo errado de boca Sua boca é boa Você só precisa praticar Mas é impossível Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes Como andar de bicicleta ou tocar piano Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas Uau Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar Ah, estou vendo Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei Eu nunca tentei A senhora tem que praticar muito Ah, sim A mamãe Pig consegue assobiar A senhora consegue assobiar porque é velha Obrigada, Peppa George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a assobiar Você faz a forma do Oco à boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil George consegue assobiar O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar Mas todo mundo consegue Não faz mal Eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não Obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar Mas ainda não consegui Hum, parece difícil É impossível, Suzy Hum, você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Ah, sim? Alô? Peppa? Os biscoitos estão prontos Oh, biscoitos, que bom Estão quentes Deve soprar primeiro Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe Eu acho que vou até lá fora E vou ficar um tempinho sozinha Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai Nunca vou conseguir assobiar Jamais Você tem praticado? Sim, muito Mas eu não estou conseguindo Você precisa descansar um pouco, Peppa Aqui, toma um biscoito Está quente Tem que soprar Ah, o que foi isso? Veja, Peppa Isso está parecendo um assobio Que linda melodia A Peppa aprendeu a assobiar Eu sei assobiar Em nosso avião vamos alto a voar Passando pelas nuvens até o céu chegar Em nosso avião pelo mundo a viajar